Sabe quando alguém pede para você tirar uma foto com o celular? Ou quando alguém vai tirar uma foto tua? Talvez essa foto não fique legal porque você não sabe essas técnicas de fotografia, tá? Que dá para usar com qualquer celular. Eu sou fotógrafo profissional, vou até deixar minha câmera aqui. Primeira coisa, quando você for tirar foto de alguém assim, bem de perto, o rosto vai distorcer. Então o que você pode fazer? Se afastar e dar um pouquinho de zoom, tá? Que aqui não vai distorcer. É igual nós fazemos em nossas câmeras e nossas lentes profissionais. Outra coisa, não fotografe tão de cima para baixo, porque ela fica com a cabeça muito grande, o corpo muito pequena. E nem tão de baixo para cima, para não evidenciar tanto a papada aqui. O ideal para tirar foto de uma pessoa é da altura da barriga dela, tá? Então, se você está com o teu rosto aqui, você pode só baixar um pouquinho aqui, ó. A foto já vai ficar bem mais agradável. Quando você quer descobrir o lado mais fotogênico de uma pessoa, quando a pessoa não sabe, você pode fazer o teste dos dedos aqui, ó. Você mede o canto da boca com o canto do olho dos dois lados. O lado que for menorzinho é o lado melhor da pessoa. Ou seja, então a Line seria melhor fotografar desse lado aqui. A foto vai ser mais desse lado sempre. Se você curtiu essas dicas, já me segue aqui para aprender a tirar fotos lindas com o teu celular.